Pronto, gente! Acabou de chegar via delivery os nossos fundis do Hagatsu! Mentira! Isso não atende aqui na nossa região. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui no drive do Hagatsu. Hoje eu vou pedir o fundi de coxinha. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é, se vale a pena ou não investir o seu dinheirinho nessa, tá bom? Então, se você quer ver tudinho, já aproveita, já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho. E vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês! Hoje é dia de fundi! Bom, gente, tudo bem com vocês? Vocês mamães queridas que seguem aqui o nosso canal, hoje eu vou mostrar pra vocês o fundi do Hagatsu. E, claro, que teremos a participação do Emanuel pra ver se vale a pena levar, mamães, uma criança pra poder comer fundi do Hagatsu. Ele já chegou. Bom, então, primeiro, como vem? Vem aqui a caixa, saquinhos. E o que que vem dentro dos saquinhos? Muitas coxinhas! São 25 coxinhas. Você não pode escolher, são 25 coxinhas de frango com creme li, beleza? E vem também 25 mini churros para o fundi doce. E também não pode escolher o sabor, tá? São todos mini churros de doce de leite, beleza? E aqui nós temos... O fundi... Tá quente, quente, quente. E o pão. Vamos lá, então, gente. Vamos experimentar o nosso fundi. Vamos começar primeiro com o fundi de coxinha. O fundi salgado. O Emanuel tá louco pra comer aqui, tá pedindo, dá, dá, dá. Então, vamos embora. Vambora, papai? Vamos. Então, vambora. Cada um com os seus... Tó. O seu. Ele vai enfiar isso no meu nariz. Melhor. Socorro! Então, seguindo basicamente como seria um fundi tradicional, não é mesmo? Vou aqui espetar a coxinha. Veja, Brasil. Estou aqui espetando a coxinha. E vou mergulhar no nosso queijo. Pronto, gente. Mergulhei aqui a minha coxinha no queijo. Vamos lá, então. Já se inscreveu? Se inscreve aqui, ó. Clicando no botão vermelho que eu vou mostrar pra vocês se é bom ou não, tá? O queijo é bem consistente. Uhum. De fato. O queijo, ele é bem grossinho, bem consistente. Coxinha padrão, tá? De frango com creme lim. Ela é um pouquinho menor. Sim, bem menor, né? Ó. Dá pra vocês verem aqui, ó. Na palma da minha mão, tá vendo? Que ela é bem pequenininha. Parece uma coxinha de festa. Sim, de fato. Uma coxinha de festa. Concordo. A combinação é bem boa. O queijo com a coxinha de frango ficou gostoso. Agora fala. O que você achou? Vale a pena experimentar. Vale a pena? Sim. Olha, pra mim também, tá? Como eu falei pra vocês, eu não tava criando muitas expectativas. Pra mim não ia ser legal. Mas me surpreendeu, gente. Hum. O queijo, ele é bem saboroso. Ele tem aquele fundo de vinho, né? Vinho branco. Eu gostei, tá? E a combinação com a coxinha ficou uma delícia. Não se compara com o fondue de casa de fondue, mas... Não. É gostoso. Se você tá com os amigos, de repente, no restaurante desse, é legal pedir pra compartilhar com os amigos. Vamos ver o que o Emanuel acha. Vou pegar mais uma. Não curtiu, Emanuel? Ah, curtiu sim, olha lá. Hum, tá bom? E assim, gente, é legal isso, né? Esse momento família, todo mundo comendo junto. Vale muito a pena. Hum. E aí, Emanuel, bom? Ele tá até dançando. Teve dancinha. Uhul. Que legal. Agora a gente vai comer. Hum. 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 Bom? Queijo. Ai, que gostoso! Hum. Gente, sério. Eu imaginei que aquela quantidade de 25 coxinhas, com aquela porçãozinha de queijo, não ia dar em nada. Eu falei, gente, eu vou passar fome. Ela é muito bem servida. Ela é muito bem servida. Comemos eu, o Diogo e o Emanuel. E o Emanuel adorou. Então, mamãe, está certinho. A criança pode comer e consegue comer de boa, tá? E assim, gente, sério, na minha opinião, ele é mais gostoso do que até alguns fundinhos de mercado. É verdade. É um sabor bem intenso de queijo mesmo, bem gostoso. Sim, o sabor de queijo. Você sente o fundinho do vinho branco. É tipo, meu, perfeito. O pão, extremamente delicioso, extremamente saboroso, macio. Eu pensei que seria aquele pão duro, sabe? Um pão zoado. Mas é um pão super gostoso, super macio, né, Diogo? É verdade. E agora a gente vai experimentar o fundi doce. Então, a gente já preparou aqui, já colocou todo o conteúdo daquela embalagem. Que a gente mostrou aqui dentro do pão. E pra acompanhar, nós temos os mini churros. Não dá pra escolher o sabor, tá? É sempre de doce de leite. Porque o Hagatsu tem o de doce de leite e o de chocolate. Mas, neste caso, só acompanha o de doce de leite, tá bom? E, mais uma vez, ele é o mini, 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 mini churros. Ele é bem pequenininho, tá? Comparado também como se fosse de festa. Bem pequenininho, tá bom? E agora a gente vai degustar pra ver se vale a pena. Ah! Gente! Ui! Dá uma viradinha. Pronto, vai, come. Gostoso? Gostoso? É, gente. Eu acho que foi aprovado também pelo Emmanuel. Pela bagunça aqui. Vamos lá, então. Peguei o mini churros e vou mergulhar. É um chocolate, não é tão líquido, mas, ao mesmo tempo, também não é tão cremoso quanto o queijo, né? Então, vamos ver o sabor. Posso começar? Pode. Minha opinião. Eu amei. Eu super amei. Ele é mais amargo. O chocolate é mais amarguinho. Não tem, não é muito doce, porque como o mini churros, ele tem o doce de leite, eu tava com medo de ficar muito enjoativo. Mas, com esse chocolate mais amargo, deu uma equilibrada perfeita. Na minha opinião, tá super aprovado. Achei bem gostoso também. Esse meio amargo ficou, deu um toque muito especial. Esse aqui, o de queijo é bem parecido com o de mercado, o de caso de fundi. Esse aqui já é um pouquinho mais líquido, mas ele é bem gostoso. O outro de queijo, ele já parece ser um pouquinho mais próximo do fundi de mercado, né? Como o Diogo disse, esse daqui não. E aí, ele parece muito como se a pessoa tivesse feito uma cobertura de chocolate e deixado ela um pouquinho mais líquida, sabe? Ele não tem um sabor brigadeiro, mas ele tem um sabor bem intenso, chocolate mesmo. Então, pra mim, tá super aprovado. Eu tô apaixonada, adorei. E também achei que valeu a pena o custo-benefício. Achei bem servido também, tá? Já tô quase cheia aqui. Então, pra três pessoas, os dois fundis, assim, é uma refeição completíssima. Bom, gente, os dois fundis estavam com 20... Pegando os dois, né, no caso, eles estavam com 20% de desconto. Então, os dois saiu por 109, tá? Por 109, os dois. E assim, na minha opinião, valeu a pena, tá? Porque se você for comprar, por exemplo, o fundi, mais os pães, mais as coxinhas, por exemplo, a parte individual, né? Só os fundis já tá na faixa de 40 reais, mais ou menos, né? 40, 50 reais. 40, 50 reais, porque teve aumento, né? Tá tudo bem caro. O pão também, as coxinhas, nem se fala, né? Se você for pegar 25 coxinhas, vai sair... Ou seja, vai acabar dando elas por elas. E o bom é que você já tem tudo pronto, né? Você só vai, retira e come. Então, bem prático. Concordo. Então, na minha opinião, vale super a pena experimentar essa delícia de inverno do Hagatsu. Eu perguntei lá pra eles, né, até quando que ficaria disponível. Eles não souberam informar. Disseram que é por tempo... Enquanto durarem os estoques, tá? Então, se você está com vontade de experimentar, se você ficou com vontade, corre um Hagatsu pra poder garantir o seu. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. É isso aí. Comente alguma coisa. Dá aquele like que ajuda muito a gente a crescer o canal. Então, ajuda a gente nessa pra gente conseguir trazer muito mais coisas legais pra vocês, tá? Então, assim, tá aprovadíssimo, mamães. O Emanuel comeu. Dá pra gente fazer uma coisa super em família em casa, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada. Um super beijo. Ah, e até a próxima. Tchau! Música Música